Mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu passo riscos que estão no celular para a toalha, que é onde eu faço os meus bordados. Aqui eu já estou com o risco pronto, o nome Isabela, eu fiz no Canva, essa fonte é do Canva, gratuito. E aqui você só vai ter que virar a tela aqui, pra poder aumentar essa fonte de letra aqui, e aumentar o brilho no máximo pra poder ficar melhor pra ver por cima do tecido, né? Agora você vai vir aqui com o seu tecido, aqui a minha toalha é bem grossa, como vocês estão percebendo aí, e eu vou usar essa caneta aqui pra poder riscar. Aí eu venho aqui, aumentei mais um pouquinho, agora eu só vou começar a contornar a letra. Eu faço assim, tanto pra poder passar letras para o tecido, quanto desenhos, eu também faço assim com desenhos. Como eu não tenho a mesa de luz, né, que muitas bordadeiras usam em seus bordados, eu faço tudo pelo celular, tanto os riscos, como passar o risco pro tecido com o celular. E o bom do celular é que eu consigo dar azul nas fotos, então eu posso deixar os riscos do tamanho que eu quiser pra poder passar pro tecido. Aqui eu dou um risco bem fraquinho, só pra poder ter a noção de como vai ficar. E aí eu venho em seguida de novo com a caneta, e passo só mais uma vez pra poder ficar um pouquinho mais visível e não ficar tão marcado também, porque a caneta ela pode marcar muito o tecido e só vai sair com várias lavagens. Então eu tenho que ir com bem calma aqui com a caneta, e deixar só o cotorno que eu posso enxergar pra poder fazer meu bordado. O risco pronto, já coloquei aqui no bastidor, vou usar a agulha do número 18, dois fios de linha, essa linha aqui de crochê. Vou bordar esse nome com o ponto pirulito e vou iniciar aqui com o ponto atrás. Então você que quer saber como é que eu faço, pode ver aí que aí tá o passo a passo nesse vídeo que eu tô deixando aqui pra vocês hoje. Dúvidas e sugestões vocês podem deixar aí nos comentários, que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos aqui no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizado esse trabalho aqui com essa toalha, ficou assim, aqui eu vou mostrar pra vocês o avesso, o avesso fica assim, tem muita gente que me pergunta do avesso, o avesso fica assim. E aqui agora é só entregar, né? Espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo, se inscreva no canal, deixe seu like, fiquem com Deus.